A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO O BUS RESIDENTES A CIDADE NO BRASIL Beleza, ninguém reforçou aqui O que é isso? Eu não sei Espera pela porta ali Está na mesa, está na mesa, agachado Saiu, dentro da cozinha Ligação, escolinha Escolinha, escolinha Estão cabrando a frente ali Tomei granada, tomei granada 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 имо� Obrigado.